Olá, meus amores! Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vim trazer pra vocês, que eu sei que é um assunto que vocês gostam muito, 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 que é sobre decoração de salão de beleza. E hoje eu vou falar sobre o que não fazer na sua decoração de salão de beleza. Então, bora lá! Meu nome é Gabriela Antunes, eu sou arquiteta e urbanista. Tenho pós-graduação em design de anteriores, conforto ambiental e luminotécnica aplicada. Então, eu tenho aí propriedade pra falar com vocês sobre diversas dicas nessa área de arquitetura e decoração. Antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo, não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Eu trago muitos assuntos aí sobre esse mundo de arquitetura e design. E também, deixa nos comentários se você gostou, se você quer que eu traga algum outro tipo de coisa, algum outro tipo de assunto. E bora lá! Gente, esses barulhos é porque eu moro perto de uma BR. E tá muito calor. E como eu tô sem ar-condicionado, eu tô deixando a janela aberta, tá? Então, se vocês ouvirem qualquer barulho estranho aí no fundo, é por causa disso. Eu sei que, assim, fica um pouco pesado. Eu falo, ah, não estou usando mais isso. Ah, esse tipo de coisa não é legal, saiu fora de moda. Até porque eu não tô aqui pra editar moda pra vocês, nem pra lançar um tipo de tendência, nem nada. Mas o que eu posso fazer aí é fazer com que o seu gosto fique mais aí dentro da tendência, dentro de uma forma legal, que fique legal aí no seu ambiente, tá? Então, a primeira dica que eu trago pra você é que, se você gosta de decoração, se você gosta de muitos adornos, não abuse. Menos é paz. Menos é mais. Utilize aí do tipo de decoração que você gosta, os adornos que você gosta, se você gosta de quadros, se você gosta de estátuas, se você gosta de, até de porta-retrato. Não exagere aí na escolha desse tipo de adorno. Por quê? Um salão de beleza, não só um salão de beleza, mas o seu espaço de trabalho, quando ele fica muito pesado, dá um ar de ser uma coisa assim, exagerada, né? É uma coisa exagerada quando você exagera, quando você coloca muitas coisas. Então, quando você chega no salão de beleza, que ele é mais limpo, que ele é mais, assim, minimalista, você pode ter certeza que isso chama muito mais a atenção do cliente, né? E isso vai fazer também com que você economize, né? Não exagerando aí nesse tanto de ornamento. O que é que você pode fazer? Você pode trocar e ir trocando. Se você, ah, eu gostei disso aqui, ah, então vamos trocar por aquele ali, pra ficar legal. Então, menos é paz. Eu vou deixar passando aí pra vocês imagens do salão muito exagerado e de um salão que é mais clean, mais, né, chique. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, ah, é... Eu gosto de muita coisa, porque eu acho que dá um ar de riqueza aqui, eu coloquei bastante coisas e... Mas, gente, quanto mais você coloca, menos ar de chique dá no seu ambiente. Isso aí eu te dou certeza absoluta. Um ambiente mais clean, com peças decorativas mais, assim, simples, dão todo um ar, assim, uma diferença no seu ambiente, tá? A segunda dica que eu trago pra vocês é que se você gosta de planta, eu sou uma grande defensora das plantas. Eu acho que você tem que ter, sim, plantas no seu ambiente, tá? Seja qual tipo de ambiente que for. E no salão de beleza, um vaso daqueles grandes, com um... Qualquer tipo de planta que você coloca ali, ou até mesmo, agora que tá na moda, né, as pampas, as folhas de trigo, as folhas secas. Eu acho que dá um ar muito bonito pro ambiente. E se você colocar, escolher, por exemplo, uma prateleira com uma jiboia, caindo bem bonito, ou até mesmo uma samambaia. Eu prefiro a jiboia porque eu acho até mais fácil de você cuidar, né? Vai deixar seu ambiente, assim, mais fresco, mais bonito. Dá um toque de cor no seu ambiente também. Só que quando você exagera nas plantas, também não fica um ambiente chamativo, tá? Aquele ambiente de casa, né? De você estar dentro de uma casa. E não é isso que a gente quer passar. A gente quer passar um ambiente profissional, um ambiente de... É... Né? De atendimento ao cliente mesmo. Então, assim, eu sou a favor de você colocar plantas, sim. Seja uma suculenta, cacto, a planta que você quiser colocar. Eu tenho vídeo aqui de plantas pra dentro de casa, que também vai aí de plantas pra você usar no seu escritório. E eu vou deixar linkado pra vocês darem uma olhada. E, é... Eu defendo que você deva, sim, utilizar de plantas no seu salão de beleza. Mas, por favor, não vamos exagerar. Não vamos fazer ali uma floresta dentro do seu salão, tá bom? Vou deixar a imagem espaçando aí pra você ver como que fica bacana. A terceira dica que eu trago pra você é... Não exagere nas estampas. Gente, é... Às vezes a gente quer colocar ali uma parede com papel de parede, muito bonito. Mas aí a gente vem e coloca um tapete com outro tipo de estampa. A gente escolhe um sofá ou uma poltrona e coloca uma almofada com outro tipo de estampa. Não é legal. Vamos ali fazer um... Ornamentar as estampas. Porque você pode misturar estampas sem deixar seu ambiente também brega, pesado, né? Porque, assim... É igual a gente. Quando a gente se veste de inúmeras estampas, fica legal. Não fica. Eu gosto de estampa, mas, assim... Uma peça com estampas já tá o suficiente. Ou, né, a gente faz esse mix aí de estampa desde que elas combinem e dêem certo. Se você tiver alguma dúvida, estiver pensando aí em usar um papel de parede no seu salão, mas você já tem algum ambiente que tenha outro tipo de estampa, deixa aí nos comentários ou me chama no meu Instagram. Ele vai estar passando aqui pra vocês, que eu vou estar podendo ajudar vocês, tá bom? Eu adoro isso. E se você tá gostando do conteúdo, já deixa o seu like. Então, além das estampas, outra dica que eu dou pra vocês, que é a quarta dica, é a das cores. Não exagerem nas cores. Gente, como vocês já sabem, o vídeo se é o domingo, eu estou fazendo... Estou montando aí o meu escritório, né? Estou reformando o meu ponto pra abrir meu escritório. E quando eu peguei o ponto, antes era um salão de beleza. E eu fiquei assim... Chocada. Você pode gostar de certas cores e você pode ornamentar essas cores. Lá era tudo rosa com vermelho. Gente... Eu gosto dessa paleta de cores. Eu gosto de colocar uma saia rosa com uma blusa vermelha. Eu gosto dessa paleta de cores, mas o ambiente fica muito pesado quando você deixa tudo rosa e vermelho. Imagine só. Eu não sei, não consegui imaginar como que eram os móveis dessa pessoa que alugou lá. Mas, assim... É o gosto dela, claro. Você tem o seu gosto. Mas você pode utilizar do rosa com vermelho sem deixar um ambiente pesado. É isso que eu falo das outras cores. Um verde com azul, um roxo com rosa, um amarelo com laranja, um amarelo com azul. Você pode, se você gosta, se a sua logomarca tem esse tipo de cores, você pode utilizar. Mas, por favor, saiba ornamentar uma coisa com a outra. Se você quer uma parede vermelha e você tem uma poltrona rosa, por exemplo, dá pra ficar lindo. Dá pra deixar muito bonito ali. Desde que as outras paredes, gente, não sejam rosas. Você pode pintar as outras paredes de branco. Você vai até economizar com isso, porque a tinta branca, o gelo, pra mim, é a mais barata do mercado. Entendeu? Então, assim, desde que você não exagere, não coloque muita coisa, vai ficar bacana. E como eu já falei, quando você enche de cores, parece que o ambiente, ele fecha. Ele deixa um ambiente, assim, mais fechado. E se o seu salão for pequeno, principalmente, isso não vai dar conforto para os seus clientes. Seus clientes vão sair de lá estressados, porque são cores quentes, são cores fortes, são cores que estressam. Entendeu? Mesmo se você usar um azul, que é um azul de tranquilidade, né? Que dá um ar de tranquilidade. Se você tiver misturado ele com outras cores, vai deixar o ambiente pesado. E o seu cliente não vai se sentir confortável ali. Então, sempre aposte no branquinho. E aí, coloque a cor que você gosta. Um destaque. Destaque apenas uma parede. Já falei disso aqui também em outro vídeo de decoração de salão de beleza, que eu vou deixar linkado para vocês. Também vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Se eu lembrar, vou tentar lembrar. Mas vou deixar linkado para vocês aqui em cima. E lá vocês vão poder pegar diversas outras dicas, tá? Aqui eu estou falando o que você não, não deve fazer, tá bom? Deixa que você queira me escutar. E eu acho que se você está aqui no vídeo, você está precisando dessas dicas, né? Nos outros vídeos que eu tenho aqui sobre salão de beleza, eu falo o que é ideal, qual a tendência, como economizar aí no seu salão de beleza, tá bom? Então, é isso. Menos é mais. Já estou falando aí com vocês, porque é uma coisa que eu prego muito. E vocês podem ter certeza absoluta que vocês não vão errar na hora de decorar o seu salão. A quinta e última dica que eu vou estar trazendo para vocês, se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso. Já deixa nos comentários aí se você gosta desse tipo de conteúdo e se você quer que eu traga aí uma versão 2 do que não fazer no seu salão de beleza. Mas, assim, é uma dica um pouco mais polêmica. Porque eu tenho certeza absoluta que vão ter pessoas que não vão concordar comigo e tudo bem. Se você já tem no seu salão, e eu sei que é uma coisa cara, entendeu? De se fazer, não precisa tirar, tá? Mas, assim, se você está indo abrir o seu salão, se você está reformando o seu salão e você tem como gastar um pouco mais, não façam placas com aquelas fotos de mulher. Gente, primeiro, você está usando uma foto de uma mulher aleatória. Suponho eu, né? Com o cabelo ali aleatório, aqueles cabelos voaçantes. Gente, tem diversos vídeos aqui no YouTube falando sobre a imagem, imagem para o seu salão de beleza, né? A estética do seu salão de beleza, aquilo que vai... É um salão de bairro. Se você quer que o seu salão vire um salão referência na cidade, você pode ter certeza absoluta que a estética do seu salão vai fazer toda a diferença. E a fachada não é diferente. Quando você faz uma fachada que você coloca uma foto de uma mulher lá, tipo assim, em vez da sua logo, por exemplo, isso dá uma ideia de salão mais... Mais povão, entendeu? Então, se você quer que o seu salão seja um salão mais requisitado, assim, mais bonito esteticamente, porque aqui eu estou falando de estética, você pode gostar. Como eu já falei, gente, é sua preferência. Você pode achar que fica legal. Você já deve ter aí no seu salão isso. E se você não tem, a dica que eu estou te dando é não. Coloque. Aposte aí na sua logo. Ou então, faça uma logo de uma mulher, se a sua logo não for só seu nome, entendeu? Mas não use uma imagem de uma mulher, que igual faz aqueles cartazes, né? Com a foto de uma mulher. Não é bacana. Não é esteticamente bonito. Todo mundo sabe que aquela mulher não foi você que fez o cabelo dela. Se foi você que fez, me desculpe, mas você pode ter certeza que as outras pessoas que não conhecem, que estão vindo de fora, não acham que é. E eu te dou total certeza absoluta que quando vê a sua fachada com uma foto de uma mulher lá, estampada, com cabelo, e vê outra fachada apenas com a logomarca, o nome da sua empresa, esse salão aqui, ele vai ganhar, tá bom? Traz mais credibilidade pro salão quando você usa apenas da sua logomarca, tá bom? Eu sei que a fachada acaba saindo um pouco caro, essas placas acabam saindo um pouco caro. Então, se você estiver indo fazer, ou se você está pensando em reformar o seu ambiente, e sua fachada ainda não é dessa forma, eu estou te dando aí uma dica pra você utilizar apenas a sua logo, o seu nome, o nome do seu salão aí, na sua fachada, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, eu trouxe aqui de coração pra vocês. Tem muito mais dicas pra passar, tá? Mas não fica tudo num vídeo só, os meus vídeos são um pouco mais curtos, mas se vocês quiserem, eu trago aqui num próximo vídeo, tá bom? Obrigada por terem ficado até aqui, até o próximo vídeo, um beijo no coração de vocês, e não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito. Tchau, tchau! Tchau, tchau!